Eu não vou falar Canelo, porque Canelo está muito alto. Para mim, uma peleia com o Jaime Munguia estaria bem. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu mirava as películas de Bruce Lee. E eu falava para mim, eu necessito pelear algo. Kung Fu, Karate, Jiu Jitsu. E uma pelea em Cuernavaca. Sempre me gostou muito o México. São como os brasileiros, um povo muito humilde, muito querido. Eu penso que uma pele é difícil. Castanho é invicto, foi um grande campeão da Associação Mundial de Boxes. Fez, se não me engano, três ou quatro defensas de cinturão. Sabemos que é difícil, mas vamos treinando duro para fazer essas defesas. Quem sabe unificar o cinturão? É algo muito importante para mim. Eu treinava desde criança para ser campeão mundial. É um sonho realizado. De verdade, muito obrigado pelo tempo, querido campeão. Um forte abraço. Onde você está? Obrigado por tudo. Estou em Brasil, mais exatamente em São Paulo. Que gusto verte. Patrick Teixeira, campeão brasileiro. Que maravilha falar de um campeão brasileiro, porque eu sempre pensei que o boxeiro em Brasil tem que crescer. Sim, sim. Eu precisava de mais campeões para continuar crescendo, para ficar como o futebol, não? Exato. Assim, a esse nível, vem o Robson com o Seizao, vem os Falcao, Esquiva e Yamaguchi. Mas você é campeão mundial. Depois de ganhar a Adames, como você se sente cada dia que você passa com esse cinturão? Estou muito feliz. Um sonho realizado, muito feliz. Eu sigo treinando para fazer defesa de cinturão, tornar o boxeiro mais popular no Brasil. Eu sigo muito feliz com tudo isso na minha vida. Nos emocionou muito esse combate porque a pelea era muito pareja. Me refiro à Teixeira Adames. Adames chegava com um record muito difícil e para muitos era favorito. Mas você fez uma noite sensacional. Sim, sim. Uma pelea muito difícil, muito equilibrada. Eu sabia de tudo, né? Era uma pelea em Las Vegas. Adames era favorito para essa pelea. Estava peleando por top rank. Então, eu sabia de todos os desafios. Por isso, no meu campamento, eu treinava de máximo. Estava treinando muito duro porque sabia que era uma pelea difícil. Que maravilha. Porque finalmente, você se pensa hoje. Revisas já a organização mundial de boxeiro. E aí você diz, o campeão é Teixeira. O que significa para ti quando a gente diz, campeão do mundo? Como dizem? Ah, é algo muito importante para mim. Eu treinava desde criança para ser campeão mundial. É um sonho realizado. Estou muito feliz. Para mim é uma honra representar o Brasil pelo mundo. Veja que eu tenho conversado com vários, mas desde há tempo não se escutava ruído por parte do Brasil. O Popo Freitas foi um dos últimos campeões que fazia ruído. Te pergunto o seguinte. Até onde pensas escrever sua história para o Brasil? Eu penso em lutar, fazer mais defesa dos cinturões. Ser um campeão como Asselino Freitas, como Éder Joffre. Eu penso em fazer mais peleas, mais defesa dos cinturões. Sabemos que é difícil, mas vamos treinando duro para fazer essas defesas. E quem sabe unificar os cinturões? Que maravilha. Ou que maravilha, devo dizer. Sim. Que maravilha. Quando se fala do futebol, Brasil e Argentina são um clássico. Mas agora se poderia dar um clássico entre Brasil e Argentina em boxeio. Teixeira e Castaño. Sim. Eu tenho uma rivalidade no futebol. E acho que também no boxeio. Mas os argentinos têm mais campeões mundiales que o Brasil. Necesitamos mais campeões aqui para igualar um pouco com os irmãos. Para ter mais peleas. Sim. Eu penso que uma pelea é difícil. Castaño é invicto. Foi um grande campeão da Associação Mundial de Boxeio. Fez, se não me engano, três ou quatro defesas de cinturões. E como um boxeador sólido, acho que essa defesa de cinturões será uma pelea muito difícil para mim. Uma pelea muito complicada e estou de acordo contigo, meu amigo. Agora, a mim há uma pelea... É um gosto pessoal. Mas gostaria de te ver com Jason Rosário também, que recentemente derrota a William. Rosário é campeão da FIB e da Associação Mundial de Boxeio. Você imagina uma pelea unificadora? Sim, sim. Claro, para mim, eu fico contento de poder pelear por dois cinturões mais, não? Completamente. Que opinas de Jason Rosário, o dominicano? É um bom peleador, mas como eu, um campeão jovem, que está com o cinturão agora. Eu acho que tem que seguir peleando para provar seu valor como campeão. Olha, eu não sabia que falavas também o portuguesa. Sim, sim. Portuguesa. Você vai praticando, você vai aprendendo, porque espanhol e portuguesa são muito similares, não? E quando eu falo principalmente com os mexicanos, eu compreendo perfeitamente tudo e consigo falar tranquilamente. Quando se fala com os argentinos, já é mais difícil um pouco. O acento, não? Sim, sim. São mais agudos. Sim, sim. Sim, claro. Sim, sim. Oye, dijiste algo muito bonito quando falas dos mexicanos. Eu não sei se você lembra, porque é muito jovem, mas o que pele foi para o México. Em 1970, na terra de minha mãe, em Guadalajara, pele, já era, ou rei, pele, em o Mundial de 1970. E os mexicanos queremos muito o futebol brasileiro. Te pergunto a ti como brasileiro, como você vê o boxeo mexicano? Para mim é muito bonito, como campeões como Júlio César Chaves, Marco Antônio Barrera e outros peleadores. O boxeo mexicano é muito bonito. Toda a torcida, os fãs, os fanáticos de boxeo são um puro coração. Eu gosto muito de México. Eu fiz três peleas em cidade de México e uma pelea em Cuernavaca. E sempre me gostou muito México. São como os brasileiros, um povo muito humilde, muito querido. Eu gosto muito de México. Agora que mencionas essas duas cidades, me faz sentir-me muito emocionado. Eu vivo em Los Ángeles, Califórnia, mas eu tinha minha casa, obviamente, na Ciudad de México. E a casa de campo eu tinha em Cuernavaca. Que recordes? Porque dizem que Cuernavaca é a cidade da eterna primavera. Olá, os saluda a seu amigo Ernesto Amador de No Puedes Jugar Boxeo. Se tiver um accidente de auto ou de trabalho, chama os defensores ao 866-636-3469. Accidente de trabalho ou de auto, eles te ajudam. Además, se te contagiaste durante esta pandemia ou inclusive algum familiar tuyo falleceu, podrias receber uma grande compensação monetária. Lama os defensores ao 866-636-3469. A chamada é gratis. E tu não pagas um só centavo se os defensores não ganam o caso. Sim, sim. Eu fiz uma peleia ali por cinturão intercontinental juvenil do Conselho Mundial de Boxeo. Me gostou muito da cidade e de tudo em México. Que te parecen os tacos mexicanos? A comida? Me gostam muito, me gostam muito os tacos mexicanos com carne ranchera. Me gostam de todos os temperos, tudo. É muito bom. Os burritos também. Me gostam da culinária americana. Me gostam muito. Muito bom, muito bom. Oye, quero perguntar por que razão, se no Brasil, por exemplo, é uma religião o futebol, as artes marciales mixtas, o jiu-jitsu e tudo isso, por que escolaste o boxeo? Por que chega o boxeo a tua vida, Patrick? Eu, quando eu tinha 12, 13 anos, eu mirava as películas de Bruce Lee. Uau! Mirava as películas, sim. E eu falava para mim, eu necessito pelear algo, kung fu, karatê, jiu-jitsu. E aí fui atrás de um ginásio e encontrei um ginásio de boxeo. Aí, meu primeiro passo foi no boxeo. E estou até hoje no boxeo, treinando e tudo isso. Que maravilha. Vamos, falando de algo. Eu tenho uma fascinação enorme por Brasil. Não conheço, tristemente não conheço, mas me gusta a música de Antonio Carlos Jovim. Sou um enamorado do futebol de vocês. Falando de épocas, eu segui em seu momento a Pelé, que me tocou muito jovem. Depois, o de Rivaldo me enamora. Não podemos esquecer a Ronaldo, Ronaldinho. E caramba! O seu país tem selva, tem música, tem alegria, tem samba. Carai! Que país? Que me podes dizer de seu país? O Brasil é um país muito rico, porque tem muita diversidade de pessoas de todos os lados. É um país muito bonito. A culinária é uma culinária muito rica. O futebol é muito bonito. Eu gostava muito de Ronaldo e Ronaldinho. Me faz falta um Ronaldo e Ronaldinho hoje. Para o Brasil, faz falta. É um país muito rico, muito bonito. E necessita também crescer no boxeo aqui também. Eu ficaria mais contento com o boxeo como em México. Muito boxeadores, muitas peleas por Cinturón. Eu estaria muito feliz também. Há algo hermoso que diz em uma canção. É um país tropical, abençoado por Deus. Sim, é um país tropical, muito caliente. Tem frio, tem calor, tem tudo. Uma questão que eu gostaria de perguntar. Que tipo de música te gosta? Porque há uma variedade enorme de música em seu país. Que música é sua? Te gosta da samba? Te gosta da nova era? Não sei. Que te gosta? Me gosta da música como posso falar. Como se fosse em México. Como a música dos cowboys, não? A música country ou ranchera? Country, ranchera. Isso. A música. Me gosta dessa aqui no Brasil. Essas músicas. Sim. Me gosta mais. Que maravilha. Oye, platícame por favor algo de tu vida cotidiana. Que faz um peleador hoje em meio da pandemia? Que Brasil também foi muito golpeado. Como é o seu dia em Brasil hoje com a pandemia? Minha rotina não mudou muito. Porque eu fui ao ginásio e para minha casa. O ginásio está como do lado da minha casa. Então, é rápido. E eu sigo todos os cuidados com a mascarita, passo algo com as mãos e todos os cuidados. E eu evito de sair da casa. E eu me quedo mais em casa. Tô tomando todos os cuidados para depois voltar. Qual é o número 1 de libra por libra de boxeio para ti? O número 1 de libra por libra. Terrence Crawford. Terrence Crawford. Terrence Crawford. É um dos melhores jogadores. O estilo se muda de guarda. É veloz. Preciso. Eu coincido contigo. Tem que estar na lista dos 3 primeiros, Terrence Crawford. Sim, sim. Para mim, porque foi campeão no peso ligeiro. Super ligeiro. E campeão agora no peso alter. Sim. E segue noqueando. Muito habilidoso. Para mim, estar por ali também está bem. Completamente de acordo contigo. E dois coisas mais, querido Patrick. Se tivesse que escolher um mexicano para enfrentá-lo por um título do mundo, que nome de algum mexicano te chama a atenção para pelear com ele? Eu não vou falar com Canelo, porque Canelo está muito alto. Para mim, uma pelea com Jaime Munguia estaria bem. Sendo que Jaime Munguia está na 160 libras. Mas seria uma boa pelea para mim. Se falou muito dessa pelea com Jaime Munguia em seu momento, não? Sim, sim. Eu acho que ele não queria pelear com um surdo. Acho que ele escolheu outros rivales. Mas estamos aí. Patrick, agradeço enormemente a charla. Te mando um forte abraço até Brasil. Crê-me que há uma enorme fascinação por teu país. Ojalá algum dia possa conhecer-lo. Porque desde o que tem em litorais, ríos, até a selva, a música, as mulheres tão bellas, a gente tão boa. Crê-me que me emociona muito. Sinto um pouco de Brasil através de ti. Sim, sim. Têm que vir a Brasil a conhecer porque é muito bonito, muito grande. Há muitas coisas para ver. Acho que tem que ficar umas duas semanas. E não vai se arrepender de conhecer o Brasil. João, tu me vas a levar a conhecer-lo. Sim, sim. Uma defesa de títulos se vem ao Brasil. E defendemos o cinturão e quedamos na praia conhecendo tudo. Ok. Finalmente, que dizes ao público mexicano que te segue? Eu acho, e perdão que o diga como mexicano, que o público mexicano paga para que o boxeiro este vivo em Estados Unidos, em México. É um público que entrega tudo por o boxeiro. Que dizes ao público mexicano? Obrigado por tudo. Porque os mexicanos são um coração puro. E isso é muito importante para mim e para o boxeiro que segue me mirando que vamos fazer grandes peleas, grandes batalhas. E obrigado por tudo. Muito bem. Cierro com isso. O nosso programa se chama Não Puedes Jugar Boxeiro. O que opinas? Não pode jogar boxeiro. É um esporte muito difícil. Não pode brincar. Tem que estar treinando, focado. Porque é um boxeiro que pode matar. Então, não pode jogar boxeiro. E vamos lá. Como se diz em português? Não pode jogar boxeiro. Maravilhoso. Um forte abraço até Brasil, querido campeão. Um abraço. Obrigado por tudo. Um abraço, certo? Um abraço, certo? Um abraço. Como dizes? Um abraço. Um abraço. Isso, isso, isso. Um abraço. Muito bem. Cuidado muito. Obrigado. Obrigado. Obrigado, campeão. Tchau. Se gostou nosso conteúdo, se inscreve para o nosso canal de YouTube. E se não gostou, também. Não podes jogar boxeiro. Tchau. O que é isso? É tipo. 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 Obrigado.